Música Vai pra cima, toca na direita, agora chega bem o Brasil Bruno José tentou bater, golaço! Gol! Vai pra bola o Léo Passos, correu, uma corridinha ali de leve, pra bater com o pé direito! Gol! Gol! Do América! Léo Passos ficou difícil pra chutar, Ademir arriscou por cima! Gol! Gol! Golaço, golaço, golaço! Procura marcar bem. Ademir lutou com o Bruno Santos, Ademir limpou, vai marcar, bateu! Gol! Gol! Do América! Rafael Bilu, Rodrigo Andrade, veio pra tocar o Matheus Andes sem querer, caiu o corão aberto, ele chuta! Que golaço! Gol! 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 Do CSA! Trinta e oito minutos do segundo tempo! Tá dizendo aqui, não tem problema nenhum em discordar, vamos ver o Náutico chegando com o Chiesa no peito, pro gol! 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 Do Náutico! Contra um, velocidade do Juventude, vem pro ataque, Breno Lopes dominou, bateu pro gol! Gol! Vem o Cajá, o Breno pediu em velocidade, é pra ele, lá vem o Breno na cara do gol! Gol! Papai Itaú! Papai Itaú! Quis contra dois, Breno olhou pro outro lado, que bolão! Dalberto, ajeitou, bateu! Gol! Gol! Outro espaço, já saiu em velocidade o Buzanelo, dentro da área, fez a batida e vai em dois tempos Paulinho! Gol! Da Chape! Calibrando a perna esquerda, Buzanelo tá ali também, é pra ele! Buzanelo! Gol! Da Chape! Buzanelo, participação direta nos dois gols do jogo! Quem sabe o primeiro gol de pênalti da Chape na Série B, com calma, Anselmo, bateu! Gol! Gol! Da Chape! E aí vem... O Aion, botou lá dentro o contra! Gol! 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 E Dali Chape! Vem de novo, boa bola! Dominou o Lucas dentro da área, atirou do Ivan! Gol! 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 Da Chape! Do outro lado, chegou no Arthur Kaique! Arthur Kaique! Arthur Kaique! Arthur Kaique! E... Gol! E... Outor Cruzeiro! Bola passada para o Pizzini, bateu cruzado no gol! E... Bola passada para o Pizzini, bateu cruzado no gol! 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 Do defensa, Brian Romero! Aos seis minutos do segundo tempo, cruzamento fechado na pequena área, Romero! Ajeitou para... Cruzou, fechado, toque de cabeça, vai entrando, tirou o goleiro, voltou na sobra! Gol! 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 Do Santos! Lucas Braga, empata o jogo aos 32 do segundo tempo! Lá vem o time do Santos, boa bola! Ajeitou o Lucas Braga para fazer o segundo! Gol! 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 Farsi... That could be a very promising situation. Slapped ahead! Gol! 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 Sacrific! What the perimeter! To get there in the box, you know, just slow yourself down. This one could be in is Escavarini! Gol! Gol! Beautiful. Julián Álvarez! 2-0 for River! And once you think you have it down, just come back and are able to get that one lethal blow at you. Again. A bomba! O rebote! Gol! O desvio para o gol! Passou na cara do gol, o desvio do Formiliano! Batida cruzada! Gol! Val o gol enormemente! Al município. O gol dilapado pro Boul bekommen! O e o Chipper Sandalem! Esquerdo trabalhou, pintou o cruzamento pro Nicão. Ajeitou, caiu no pé direito, bateu cruzado ali, empate! Gol! Gol! Lúcio Gonzalez para o furacão, para empatar o jogo em Montevidéu! Que tranquilidade, hein? Richard de fora, arriscou, bateu para o golaço! Gol! Golaço! Do furacão! Gol! Um golaço do Richard de Montevidéu! E a bola parada, pintou o cruzamento, levantou o desvio, formiliano, olha o gol! Gol! Carrelmaker empata o jogo para o Penharol! Giovanni Gonzalez alcançou, chegou o cruzamento, Matias Britos! Gol! Do Penharol! O gol de cabeça do Matias Britos! Também a Rupácio Pérez! Limpou o lance, o Vitor Bueno, pode até chutar! Ele vai finalizar de fora! É de... Gol! Gol! Limpou o lance! Espetáculo de finalização de Vitor Bueno! Tem que chutar, tem que arriscar! O São Paulo está devendo sim uma grande... É, a gente vê... Olha aí, ó... Léo apareceu sozinho no fundo, saiu o passe, olha o Vitor! Pegou o Fernandes! Tem rebote com o Igor! Fernandes! Voltou no Vitor, não vai entrar, vai entrar com o Brenner na rede! Gol! Dele, dele, dele! Do artilheiro, do garoto Brenner! Nono gol da temporada, segundo na Libertadores! Um bombardeio! Desça! Vamos ver o que faz o Desça! Armou para chutar o Desça, é rede! Gol! Laço! Desça! Primeiro gol dele no ano, e olha que gol! Ele marca no Morumbi, na gaveta despertou a coruja! E ela foi embora voando! Oito minutos, Dani Alves bate o escanteio, bola aérea, passou na trave, o golpe no Pablo voltou, Arboleda, é rede! Gol! É de Arboleda! E é o quarto do São Paulo, para cima do Binacional, no Morumbi! Ele ameaça o lançamento, veio o lançamento sim! Olha o Pablo! É que é de maravilha! Gol! Aí sim, um golaço de Sá e Zica para o Camisa 9! Pablo, lance magistral, lindo, lindo, lindo no Morumbi, para marcar o seu oitavo gol na temporada! Tempo! Toró tenta fazer o passe, olha o Pablo! Gol! É rede! Gol! 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 Era o que o torcedor queria, goleada! Não queria tomar gol, é fato! Mas Pablo recupera-se em noite de Copa! E um dia tá, colocou na frente para o Bonaventure, cobertura do Barrios, e aí o Bonaventure tá valendo, tem o chute, olha a sobra! Meu Deus do céu! Tá lá dentro! Gol! Tênis Bonaventure! Centraliza o jogo com o Lovren, perna direita, experimentou! Meu Deus! Que golaço! Gol! É do Zeny! E por ali, Vara aqui, colocou no fundo, quem sabe agora, tem o toque! Gol! Gol! O que é isso? O que aconteceu agora? E aqui vem correr e a bola para o time Mopini! GOOOOOOOL! É! Talácio! Bom demais! É! Jogo de muitas alternativas, cruzamento! GOOOOOOOL! Luiz Felipe! Abriu na direita! Cruzamento para aré, para o Haaland! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! E é dele! É a estreia na Champions! Aqui está o Imobile, do jeito que ele gosta, rolando para o A-PRO! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! O time parece Indreza! No mano a mano com o Tigan! GOOOOOOOL! Balançou bonito, cruzamento por baixo! Ramsey de calcanhar para quem vem! Kulusevski! Morata! GOOOOOOOL! 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 Na juventus! Álvaro Morata! Aparecendo depois do rebote do goleiro Bouchard Em cruzamento do quadrado Bola na boca do gol Gol Gorada É da Juve Uma bola açucarada Um passe perfeito de goleiro quadrado Ele vai defender Foi para o chão e o atrodeu Para mim, não é pênalti Ainda mais respeitando o critério que ele já vinha aplicando O contato é muito leve O jogador, o marcial, força Autorizado, vem para a bola Bruno Fernandes Queirodava Adiantou, por isso que eu falei que ia checar É, e se ele for certinho ele vai voltar Vai o Bruno Fernandes Teve pulinho de novo, mas agora é gol Gol Bruno Fernandes pro Manchester United Neymar Cruzamento Gol Contra Um pro PSG Marcado O Pogba de perto ali pelo Dagmar Vai o Rashford Gol É do Manchester United A conquistar o penalti Olha para a baliza Lionel Messi Parte para a bola Atira Messi E o golo Marca a equipa do Barcelona Aí está ele Lionel Messi A ser o homem que consegue desatar o nó Ganha o penalti Consegue também aqui marcar o castigo máximo E inaugurou o marcador A picar a bola para Ansofati Atenção pode ser um 2 a 0 O remate E entra Golo da equipa do Barcelona Golo de Ansofati Num passe monumental Para o Internacional Espanhol De primeira Desviar De Dénes de Ibus Para ampliar a vantagem da equipa do Barcelona É a nova E ainda a cheirar a bola Atenção aqui a Coutinho Ainda ao remate Consegue encontrar Ansofati Bem jogado por Fati Atenção a ponta pé E o golo Marca a equipa do Barcelona Filipe Coutinho Ampliado para 3 a 0 Depois de uma jogada Incrível de envolvimento Que começa em Messi Grande promenor de Ansofati E depois o remate de pronto De Filipe Coutinho E o Barcelona a caminhar Para um resultado dilatado Em Campeonato Uma terceira Luminatória da Taça UEFA Atenção à equipa Do Ferencvaros No remate de Neguene A passar ao lado E o árbitro vai dar Penalti Penalti para o Ferencvaros Gerardo Piquet A agarrar Neguene E o árbitro a expulsar O capitão do Barça A oportunidade para a equipa húngara Marcar em Campeonato O remate e o golo Marca A formação do Ferencvaros Consegue reduzir a diferença Nesta partida Golo de Karatin E consegue ganhar alguma esperança O conjunto das ordens Da Série Rebrave É um golo A equipa do Barça Consegue finalmente acabar com as dúvidas Grande arrecada de Osemane Dembélé E depois Pedri A aparecer na grande área A empurrar para Messi Ainda Messi Na finta Tudo bem feito O remate e o 5 a 1 5 a 1 para a equipa do Barcelona Osemane Dembélé A fazer uma assistência E a marcar um golo Neste encontro No qual foi lançado Na segunda parte Por Ronald Koeman E Messi Mais uma vez Na jogada E'a 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 E'a